O programa a seguir é livre para todos os públicos. Gente, hoje nós vamos falar da Casa do Artesão, pavilhão das artes aqui no Cônigo. Quem não conhece? Se você não conhece, vale a pena conhecer um pouco do artesanato de Friburgo. São mais de 70 artesões expondo um pouco da sua arte. Você encontra de tudo, gente. Muitas coisas legais. Eu adoro vir aqui e ver a criatividade e o bom gosto desses artesões. E ainda tem um restaurante hiper legal, onde você come aquela comidinha caseira. Muito legal de servir com a sua família. Vamos entrar e vamos saber tudinho? Vem comigo. Denise, a Ceramic Friburgo já é um produto muito conhecido pela qualidade que a gente encontra aqui. Tem vários ceramistas assim, até renomados em Friburgo, a gente sabe disso. Como funciona a cerâmica aqui? Ela é bem aceita? Como que é a saída? Sim, é bem aceita a cerâmica, né? Que é um trabalho muito bonito, né? Esse ceramista, o Gustavo, né? Ele está há pouco tempo em Friburgo, né? E aceitou o convite de estar aqui na nossa casa. Então, nós temos uma boa apresentação dos produtos dele, né? E futuramente vamos ter, né? Como eu falei com você, cursos aqui. Fantástico! Ah, eu quero fazer! É muito bacana, muito legal mesmo. Sem contar que é uma terapia, né? Sim, sim, sim. É uma terapia, sim. E essa pintura, tem como mostrar aqui? Olha só, Denise, fala um pouquinho dessa pintura. Eu acho esse trabalho lindo. Conta pra gente como que é. É difícil essa pintura de fazer? Não, não é difícil, não. São os traços característicos do Bauer, que é a vírgula, né? E retrata toda a questão camponesa, né? Ela começou com os camponeses alemães e austríacos, né? E retrata todo o cotidiano deles nos utensílios. As pessoas gostam, procuram? Gostam bastante, né? Ainda mais Friburgo, que tem uma característica mais de colonização alemã. E é maravilhoso. Tem imóveis, tem tudo quanto... Tem, tem em tudo quanto é lugar. Você pinta em tudo quanto é lugar ou só pinta peças pequenas? Não, pinto, móvel. Uma pessoa que quiser algum móvel pode vir aqui te procurar. Pode, pode sim. Então tá. Disposição. Obrigada. Obrigada. Vamos ver um pouquinho mais outras coisas, gente? Denise, a gente tá numa época de reciclagem, né? Hoje, quanto mais reciclado, melhor. Eu tô vendo, sabe? Essa mesa é feita de quê? De taco. Taco. Maravilhoso. Olha só, ficou uma mesa muito bonita, que a pessoa pode aproveitar que vai tirar o seu taco de casa, de jogar no lixo, pode estar aproveitando e fazendo uma mesinha. E outros móveis também. Outros móveis também. Aqui só o vá... Esse aí é de quê? Esse aqui é o baú. Tudo de madeira, né? Que foi colocado... Ser jogada no lixo, né? A pessoa usa. Olha, maravilhoso. Todo reaproveitamento. Olha esse banco, eu achei lindo esse banco. Quer dizer, ele colocou aqui uma cerâmica, fez uma pátina bonita num banquinho normal de madeira, não é isso? Sim, sim. Tem capos de pôs, o carrinho. É, essas porta-velas que são lindas, elas termas, né? São lindas. São lindas. E o que mais a gente pode mostrar aqui? Vamos procurar mais coisas? Ah, isso aqui. Olha que lindo, gente. Olha, atrás aqui, que maravilha. Isso são o quê? Arranjos de flores. Arranjos de flores, né? Arranjos de flores, que é da pera. E esse trabalho também tem muita procura? Muita, muita. Todo mundo quer levar uma decoraçãozinha pra sua casa, pra ficar o cantinho. Você vê aquela janelinha, que linda. Linda, né? Aquela janelinha, você coloca numa vara. É uma janela reciclada, com uma área assim. E camarada. É, até o corredor você coloca numa passagem. Fica lindo, né? Aqui é o quê? Pintura e madeira. É, pintura e madeira. Um pouquinho de reciclagem. Olha essa janelinha aqui. Que fofo, gente. Olha. Fofo, gente. Quer dizer, é uma parte de uma janela, uma banda de uma janela. Olha que bonito. Olha, com linha, né? Olha, lanche. Tudo pulando. Muito legal. Vamos dar uma essa corridinha aí? Vamos. Denise, isso aqui é o quê? Estandarte? O que é que é isso? Isso é o estandarte, né? Gente, maravilhoso. É uma artesã do T.P. Dantas, né? Ela trabalha muito com... Ah, é da T.T. Eu conheço. É da T.T. Dantas. É maravilhosa. Uma artesã maravilhosa. Aham. E é muito com reciclado também. É, aqui a gente está vendo o fuxico, o resto de aviamento. E muita criatividade, né? Muita, muita. Olha aqueles ali, a Nossa Senhora, que lindo. Vem cá. Olha, gente. Coisa linda isso. Isso aí o pessoal gosta, né? Tem esse apelo religioso, mas também o de enfeitar, de colorir a casa. Com certeza, com certeza. Casinha de campo, então, levar para Lumiar, hein? Ih, ó, fica um espetáculo. Vamos encontrar mais uma coisa legal para vocês. Vem com a gente. Denise, agora a gente parou aqui no meio, onde tem um pouquinho de cada coisa. Me fala disso aqui. Esses bancos, coisa linda. São maravilhosos, né? Esses bancos, né? Tem uma saída muito boa, procura muito grande, né? Temos essa área aqui da parte de churrasqueira. Gente, eu achei lindo. Olha, Friburgo ama churrasco, gente. Esse povo do churrasco vai amar. Olha os aventos, o avental coisa linda. Ali, né? Eles fizeram de mesa. De mesa, o barril, né? Aqui eu estou vendo, eu adoro isso. As necessidades, sim, né? Muito louco. Tamanhos, tamanhos diferenciados. Fofo, fofo. Tem a pequenininha, maior, tem para todos os gostos. Agora, fala daquelas mandalas. É o Arnoldo, o artesão Arnoldo, né? Que faz essas mandalas. Muito bom gosto. Agora, esses olhos caíram aqui. Me explica o que é isso aqui. Que eu fiquei encantada. Olha isso, gente. Essa é a Denise Pimenta, né? Gente, eu estou apaixonada. Olha o bloquinho. É, tem os... Ah, aquele dos papeizinhos, né? O secol. O secol. O secol, né? Que todo mundo vai amar. Por quê? Olha esses pequenininhos. Você bota a caneta, bota em cima da mesa. Agora, essas... Isso aqui eu fiquei apaixonada. Esse que veio com a canetinha. R$ 26,00. Olha o filme mexicano. Aí você tira a canetinha, né? Abre e faz as suas... Fantástico. Gente, isso eu adoraria ganhar de presente para carregar na minha bolsa. Muito legal. E ela usa as cores muito forte. Então é bem legal mesmo. Eu achei super criativo. Olha isso, gente. Esse aqui está maravilhoso. Vamos pegar mais um? Olha esse. Ah, é de abacaxi. 25. Olha. Muito lindo. Essa aqui é uma agenda, né? Aham. Então ela fez a capa. Faz a capa. Quem quiser, compra a sua genjinha. Ah, você troca o refil. Troca. Na agenda, coloquei uma capa de agenda. Olha que legal, gente. É um presentaço também. Agora que o ano está começando. É um acabamento bem legal. É, porque você vende isso com a agenda de papel. Quer dizer, você coloca aqui dentro, está protegido. E uma coisa com design mais bacana. Sim. Elis, vamos repetir aqui para a galeria o horário de funcionamento e os dias. Para quem quiser vir conhecer. A Casa do Artesão Pavilhão das Arsos está aberta de quinta a domingo. E os feriados de 10 às 17 horas. Quer dizer, vindo aqui, pode apreciar essa beleza. Os preços são super legais. Os artesanos têm uma qualidade absurda. Você que é de Friburgo, pode vir. Traz a família. Almoça aqui no restaurantezinho, gente. Com a comidinha caseira fantástica. E ainda aproveita esse ambiente para ver coisa bonita. Vem para onde? Na Casa do Artesão Pavilhão das Arsos. Vem para cá, gente. Espero vocês. Bye, bye. Gente, estamos nós aqui. E o trio, o trio poderoso das guloseimas. Lógico, Lacreme Friburgo. Aquela receitinha maravilhosa para vocês. O que nós vamos ter hoje? Hoje a gente vai ensinar uma receita muito legal. Que é sacolé gourmet. E ela é legal, Geisa. Que pode ser para quem quer fazer em casa. Com os filhos, com a família. Quer levar para a praia. Carnaval. E também é legal que é uma receita que quem quer ganhar uma renda extra. Pode faturar com essa receita. Que a gente vai ensinar todo o pulo do gato para vocês. E a garotada adora. Ione, e quais são os sabores? Ah, olha. Tem alguns. Tem ninho com Nutella. Tem ovo maltine. E tem um surpresa que vocês que vão acompanhar o programa vão ficar aguardando para ver. Tá certo? Então vamos lá? Vamos mostrar para a galerinha? Vamos começar. Vamos lá. O que vai precisar, para começar essa receita, você vai fazer um creme base. Tá. Com esse creme, você pode fazer o sabor que você quiser. Você pode fazer... Não importa. Não importa. Então você pode fazer de óleo, você pode fazer de maracujá, que a gente vai mostrar aqui. Você pode fazer de ovo maltine. O sabor que você quiser. Então o importante é o quê? Essa receita base aqui. Que leva o quê? O que que leva? Um litro de leite. Só que a gente primeiro vai bater meio litro. Por que que a gente não vai bater um litro inteiro? Se bater um litro inteiro, na hora que for bater isso aqui, vai vazar, vai dar... Posso fazer uma perguntinha já? A vontade. Você está usando o leite integral. Tem que ser integral ou qualquer leite pode? Olha, quem quiser pode fazer essa receita até light, dá... Estratar. Doçante, tá. A diferença é que com o leite integral dá mais cremosidade. Boa, então... Tá? Então o ideal é que use leite integral. Então a gente vai colocar aqui... Meia caixinha. Meia caixinha. Depois a gente coloca... Complemento. Aí leva o quê? Uma lata de leite condensado. A gente usou o leite moça. Tá. Nestlé. Mas você pode usar o leite condensado de boa qualidade e de sua preferência. Não importa. Não importa. Aqueles caseiros dariam também ponto legal? Olha, eu não fiz com caseiro, não. Se ele for feito direitinho, tudo dá. Certo, né? Só que hoje em dia, tanto preço tem tanta qualidade, tanta variedade. Às vezes nem vale com preço bom que às vezes vai cair e sair mais caro você fazer em casa. Ah, mas eu pergunto tudo. É, pode perguntar à vontade. Gente, eu vou falar uma coisa aqui rapidinho. Lógico, a gente inventa de fazer um sacolé, inventa de fazer um doce. A gente usa o que tem em casa. Sim. Não é isso? Exato. Vai lá, abre o armário, inventa, substitui e dá tudo certo. Exato. Óbvio, se você vai fazer uma coisa que você vai comprar o material, usa o material certo. Por quê? Você garante a qualidade. Exatamente. E ainda mais porque ela tá dando essa dica de quê, gente? De a gente fazer para vender. Então vamos pensar na qualidade e na família também. Exatamente. Vem carnaval, vem essas festas. Quem quer ganhar uma renda extra. É uma boa. É uma boa. Fácil de fazer. Fácil. Então capricha nos ingredientes que aí o retorno é legal. E para a família também que merece. Por isso que a gente mostra a marca, tá, gente? A gente usou o quê? Uma xícara de leite em pó, que é essa xícara aqui medida. Que quem não tem, pode ser aquela xícara de café, de chá, tá? Então, uma xícara. Bem generosa, né? Bem generosa. E aí o que a gente vai fazer? A gente agora vai triturar esses ingredientes aqui. Vamos fazer um barulhinho aqui. E vamos lá. Exatamente. Tudo que é feito com alegria e amor é assim. Vamos lá. Difícil, né? É muito. Eu tô até nervosa. Aí agora sim. Tá pronto o creme. Não. Aquele restante do leite. Do leite da caixinha. Agora você pode acrescentar e você só vai dar uma pulsada no liquidificador. Só pra ele misturar esses ingredientes. Se você quiser, pode misturar a mão. Olha, gente. Muito bom. Mas se você for bater isso aqui tudo do jeito que eu bati antes, entorna. Vai entornar, vai voar. Então vamos aqui. Você só dá uma. Um toquezinho. Que aí não entorce o suficiente. Ó. Pronto. Gente, antes eu quero falar uma coisa, sabe? Diga. Eu tive na loja da Nova Mix. E eu fiquei apaixonada. Sabe por quê? Diga. Chegaram tantas coisas legais. Novidade. Tem muita. E as promoções? Muitas. Eu fiquei boba. E na verdade, assim, como não é muito a minha área, tudo pra mim acaba sendo novidade. Eu comprei um monte de coisa pra experimentar. Cada coisa, gente, que vale a pena. Não precisa ser confeiteira em doceira pra ir na Nova Mix. Com certeza. Porque lá você acha... Tem muita, muita, muita quantidade, variedade dos produtos. Sempre tem uma promoção. Fiquem ligados. Curtam a página. Curtam o Instagram. Curtam o Instagram. São três lojas. São três lojas. Tem no Olaria, tem no Paissandu, tem no Prado. E fiquem ligados que toda hora tem uma promoção muito legal. Tudo pra sua festa, gente. Eu adoro ir lá comprar as coisinhas e fazer festinha fora de data com meus netos. Vou lá, compro as guloseimas, como uma brincadeira e vou com eles pra cozinha. É alegria total. Aliás, a gente tem que agradecer muito a Olivia, ao Bernardo. Sabe por quê, gente? A gente tem a Nova Mix aqui com a gente. Porque antes, eu ia aqui, eu ia ali, acha aqui, acha ali. Não acha lugar nenhum. Agora a gente acha tudo. Outra coisa também, a gente que é confeiteira. Então, antes, o que a gente tinha que fazer? Você procurava leite condensado num lugar, essa marca tinha ali. Ah, tava com preço ali bom. Aí você ia em outro lugar. Ah, o preço ali. E, gente, o preço da Nova Mix é muito bom. Nem da variedade de produtos, eles têm um preço ótimo. Que você já pode ir lá direto, que eles sempre têm um preço maravilhoso. E pode levar as crianças, porque eles adoram. Eu entro lá para ser festa. Não é? Porque é tudo colorido, eles querem tudo. Vô, vô. É muito legal. Então, eu acho que vale a pena. Preço legal, você encontra tudo. Gente, a gente não pode perder muito tempo hoje em dia. E o preço é muito legal, as promoções, enfim. Vale a pena ir na Nova Mix. Eu não posso deixar dar esse recadinho para você que adora cozinhar. Então, vamos. Isso aí. Então. Estamos com a base pronta. Está com essa base pronta. Então, ela rende aqui, mais ou menos, um litro e meio. Tá. Que nós vamos dividir. Essa é a base. Você vai dividir aqui. Nós vamos dividir em três etapas, em três partes, para fazer três sabores diferentes. Posso fazer uma pergunta? A vontade. Essa quantidade, no caso aqui, que você fez, essa receitinha, daria quantos sacoletos? Olha, essa receita, como a gente vai fazer os sacolets com 100 ml cada um. Isso. Que é o que todo mundo usa. Rende mais ou menos, cada parte dessa que a gente vai dividir, ao todo vai render em torno de 15 sacolets. Quer dizer, três crianças em casa, cinco para cada um dar certo. Não, não é só criança que gosta. Não, é só criança. Vai ter que fazer duas receitas. Se eu quiser fazer duas receitas, só dobrar a receita. É só dobrar a receita. Então, tá bom. Então, aqui, a gente vai usar o quê? A 500 ml da receita base, agora para o sacolé de leite ninho com Nutella. São três colheres de leite ninho. Não precisa ser econômico. É isso que eu gosto, bem falha. Bota. Coisa boa, a gente põe com vartuja. Exatamente. E aí, o que você vai fazer? Dá uma misturadinha. Vai triturar aqui. Vai dar outra batidinha já, porque aí ele fica todo direitinho. Pronto. Deu certo? Deu certo. E agora, já estamos com a base com leite ninho. Com a base com leite ninho. Então, deixa eu colocar isso aqui para cá. Cada sacolê nós vamos fazer com 100ml, pode fazer com 150ml, então nós vamos pegar, você pega uma medidinha de 100ml, coloca para eles terem todos a mesma quantidade, não ficar cada sacolê de um tamanho. E aí, olha, essa embalagem aqui que a gente usou, 5x24, esse é o de 100ml, e o ideal é que você use realmente uma sacolinha um pouco maior para sobrar um espaço para dar um amarradinho. Então, aí o que você vai fazer? A gente já fez aqui para adiantar, você embola aqui, aí você vai colocar o leite, você vai colocar a Nutella. A gente colocou o que? Essa é uma maneira muito... Você pegou a Nutella e colocou aí normal. Você tem ela aí para mostrar? É só. Olha a Nutella. Essa Nutella. Colocou dentro do saquinho. É gostosa também. Esse saquinho também você encontra na Nova Mix, não encontra? Encontra na Nova Mix. Ah, eu não tenho saquinho, eu tenho os outros ingredientes, eu quero fazer com Nutella. O que você vai fazer? Aí, ao invés de você fazer com Nutella, você pega uma faquinha, pega a Nutella, coloca aqui dentro... Que daria certo. Isso aqui é mais prático, mas se não tiver... Isso aqui é mais prático e mais, se você for fazer muito... Daremos o jeito. Agora, então, a gente vai fazer, coloca mais 500ml da base, porque aquele ali era de leite ninho. Então, agora aqui a gente vai mudar o sabor, você vai usar 500ml do creme base. E nós vamos fazer com o quê? Nós vamos fazer com bombom serenata de amor. Meu Deus, que delícia! Vai ser que você coloca o bombom inteiro. São quatro bombons que você corta, você bateu, cheio... Você bate e triturou. Porque isso é sacolé de um meio, então é sacolé bacana. A mesma quantidade da base que é serenata. Da base, exatamente. Com quatro bombons dividido em quatro. Quatro bombons. Então, o que que a gente vai fazer? Vai triturar aqui bem direitinho. Sete que delícia. Muito bom. Vamos triturar. Gente, é muito fácil de fazer. Uma criança consegue fazer isso. É muito fácil. E muito gostoso. E é bom, gente, nas férias. Levem as crianças. Uma delícia. Final de semana, não é? Vai com a criançada, faz. Depois vai todo mundo devorar. Exatamente. Então, agora a gente vai pegar... Ó. Vai pegar... Outra sacolinha. Agora você vai ensinar como é que faz, ó, gente. É muito fácil. É mais fácil ainda. Porque esse aqui não leva o Nutella em volta. Então, esse aqui, o que que você vai fazer? Você vai abrir... Ah, não necessita de ir até embaixo. Tá. O que que você precisa? Você sempre... Funil. Funil. A gente pegou esse aqui, que é maior. Tá. Porque você triturou. Então, às vezes, pode ficar algum pedacinho. E é bom que fique um pedacinho para que você come. O segredo é que fique mais pedacinho ainda. Então, o que que você vai fazer de novo? Vão ser 100 ml. Tá. Pra cada saquinho. Pra cada saquinho. Pra sempre ficar com a mesma medida. Gente, vai ficar crocrante. Sabe aqueles pedacinhos? Eu não tô acreditando. Olha. Só de consumo. Só de consumo. A gente... Agora, se eu na minha gulodistora que eu sou gula. Diga. Se eu quiser botar Nutellinha nesse aí, também pode. Ah, você pode botar Nutella. Tem outra coisa que você pode colocar também, que fica muito bom. Ah. Você pode fazer, a gente já ensinou aqui. Você pode derreter chocolate, pode ser chocolate em barra. Você coloca um pouquinho de creme de leite, como a gente já ensinou, que é ganache. Aí, você vem, coloca, faz no mesmo processo e você... E aquilo fica... A ganache também? A ganache você coloca. Você pode fazer um de leitininho com o quê? Com geleia de murango, que é uma geleia em casa. Então, você coloca a geleia de murango. Então, são muitos sabores. É usar a criatividade e ver o que que tem na sua geladeira. Fácil e rápido. É uma receita fácil e rápida. Aqui, eu não vou usar esse daqui, porque tá com de bichu. Soitinho. Tá. É. Vou colocar aqui direto. Direto. Vamos lá. Cremosinho, gente. Esse aí, amei. Fantástico. E o cheirinho de maracujá, que eu amo. Agora só. Isso aqui, olha, um ajuda, o outro pega, o outro bate. Rapidinho, todo mundo faz. Olha que lindo esse. Lindo. Olha que lindo. E, Geisa, sabe o que que eu descobri? Não. Eu descobri que, gente, tem tanto nome isso aqui. A gente aqui conhece como sacolé. É. Sim. Mas tem nome de din-din, juju, geladinho. Din-din. Não, din-din. É, juju, geladinho, chupe-chupe. Isso é conhecido no país inteiro. E cada lugar com o seu nome. Então, quer dizer, e agrada todo mundo, porque tem muito nome pra um produto só, né? Gente, muito legal. Então, olha só. Você que tá aí, ó. Nós estamos chegando o quê, gente? O carro. Vamos botar os três na sua mão. Vamos mostrar os três. Então, esse aqui. Vamos botar os três. Vê se você consegue segurar os três. Olha isso, gente. Olha que lindo. Olha que festa. E se você for, depois a gente vai mostrar. Alegria de criança. Você vai fazer isso pra vender? Levanta ele, amor. E deixa uma etiquetinha bonita, com produto bacana. Nomezinho. Com nome. Data de validade. Data de validade. Se preocupe sempre com a apresentação do seu produto pro seu cliente. Entendeu? Um cliente satisfeito, ele vai atrás de você. Gente, essa é uma ótima dica. Lógico, da Nova Mix, La Creme Friburgo e do Simples Feito Moda. Para você fazer com as suas crianças no carnaval, né? Tá chegando essa festa, esse feriado maravilhoso. Que é um feriado pra gente estar com a família. Uma boa dica pra vocês. Não é isso? Com certeza. E outra coisa. Vai comprar esse sacolé, Geisa, na beira da praia. É verdade. Entendeu? Você não sabe a procedência. Você não sabe a procedência. Você não sabe como ele foi manuseado. Não é? Então, quer dizer, chegou a noite. E a criançada. Tá todo mundo acriançada. Tá todo mundo em casa. Ou você tá na praia. Ou você tá em casa. Você vai fazer um piquenique. Junta todo mundo. Faz. É tão legal. Não é? E sabe que é um produto bem feito. Com certeza. Galerinha, tá aí a nossa dica para vocês. E bom carnaval e bom feriado pra todos vocês. Bye, bye. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom, seu celular ou no seu tablet. e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Gente, nós vamos mostrar para vocês uma novidade. Os bastidores do Arabesco, onde tudo acontece e vocês nem imaginam. Amanda, conta para a gente. Isso aqui é mercadoria que está chegando, acabou de chegar. O mercadoria que acabou de chegar. Começa com preparação. A gente separa todos os livros, coloca aqui na mesa. Então, organiza, confere e já começa a separação, que a gente já deixa no nome da pessoa, separadinho. Gente, olha que interessante. Mas isso é para quem quer, quem capa. E como que é isso? Porque tem uma promoção quanto a isso. Como que é? A Arabesco está com a promoção, que a gente estendeu agora até o dia de voltar às aulas, que comprando, encomendando o livro e comprando 200 reais em material na papelaria, e a gente encapava o seu livro e a gente só cobrava o plástico. O serviço era por nossa conta. Então, a gente estendeu essa promoção. Então, quem quiser, a gente encapa os livros. Gente, mães, que eu sei que loucura que é, que paciência que tem que ter para encapar os livros. Quem tem o filho? Imagina quem tem dois, quem tem três. Não é fácil não. A gente sabe disso. Então, Arabesco, sabiamente, está dando isso de presente para você. Você compra 200 reais, às vezes é isso. Em material, em livros, enfim. Comprou os livros aqui, deixa e eles vão te entregar tudo encapadinho, prontinho para o seu filho. Agora, não pode demorar. Como você viu, a questão já está lotada, o tempo está acabando, vem rápido. Mais rápido você vai receber o seu material. É isso? É isso mesmo. Tem o período de encomenda e o de entrega. A gente sempre avisa aos clientes que a gente depende do estoque da editora. Então, quanto antes vier, mais rápido vai chegar o livro e quando começar as aulas vai ficar tudo tranquilo. Se alguma mãe ou pai vier aqui e ainda não tiver esse livro para ser comprado, vocês encomendam? Como que é isso? A gente faz a encomenda do livro e dá a previsão, que, como eu falei, depende do estoque da editora. Isso. Então, não tem o livro a pronta entrega, a gente faz a encomenda, fica separadinho, como vocês estão vendo aqui atrás. Fica separadinho o seu nome e quando a gente dá um prazo, naquele dia que você vier buscar, a gente te mostra e te entrega a sua encomenda. Gente, isso é conforto. Para que você vai aqui, vai ali, vai acolar? Para quê? Pelo lugar, compra o que não tem. Eles vão encomendar e ainda te entrega tudo encapadinho. Melhor impossível, né? Condições, tem alguma novidade ainda para o pessoal que você queira falar da Arabesco? A Arabesco, ela tem as facilitações de pagamento, né? Sim. Então, encomendas dos livros, acima de R$280,00, a gente divide em quatro vezes sem juros. Fantástico. E tem 5% de desconto no dinheiro, então já é um larivo no bolso. Vamos colonizar. E na papelaria, a gente tem 10% de desconto acima de R$200,00, na papelaria. Então, naqueles cadernos maravilhosos que a gente mostrou. Canetinha, caderneta. Deu R$200,00, pagou em dinheiro. Então, facilidade. Tem muito. Gente, vocês vão falar assim, por que você sempre escolhe Arabesco? Eu vou explicar para vocês, que eu nunca falei e eu acho que as pessoas me perguntam, por que só Arabesco? Porque no Arabesco você tem tudo. Você encontra tudo. A loja é enorme, é imensa. Tudo que você imagina tem aqui. E o que é legal? Dá todos os bolsos, gente. A gente tem que falar isso. Não pode deixar de falar isso. Se você quer uma coisa sofisticada, você vai achar com a mochila, vai achar um estúdio sofisticado. Vai, claro. Se você quer uma coisa mais em conta, que às vezes precisa que seja mais em conta, você vai encontrar aqui também. Então, aqui atende a todo mundo. Não adianta eu ir em uma papelaria, que eu não vou conseguir atender a todos vocês que estão lá da telinha. Então, é por isso que Arabesco é o lugar ideal para você vir e comprar. Gente, essa é a melhor escolha. Vem para cá, que aqui você encontra tudo. E tem Amanda aqui. É só procurar a Amanda, que a Amanda te ajuda a resolver todos os seus problemas. É isso, Amanda? Isso. A Arabesco é a cara de Nova Friburgo e ela está de braços abertos para te receber. Vem, vem, vem. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Se inscreva. Legenda Adriana Zanotto